Hoje eu tive curiosidade de ler o balancete que foi emitido aqui pela Secretaria do Espírito Social de Itação. Qual foi a minha surpresa, senhor presidente? Mas isso é uma coisa corriqueira para esse governo. O balancete está sem assinatura. Não tem assinatura do secretário, não tem assinatura do contador. Ou seja, isso aqui não vale nada. Nada. Então estou solicitando a vossa excelência que devolva isso para a secretária que assumiu o dia esse e está mandando para cá documento sem assinatura. Isso não vale nada. Eu queria fazer algum questionamento, nem posso fazer porque não posso acreditar nisso, não tem assinatura. Você pode dizer que o vereador está fazendo o papel de ator, está querendo representar a sociedade. Até isso o governo fala. Nós estamos aqui para cumprir com a nossa obrigação. Todos nós, três vereadores. Ontem não adianta a corrupta em que devemos fazer o... Pode acontecer qualquer reunião ou não é para uma mulher quealthisно mais